Essa é a minha cara, não parte a escala E eu tava num bema pensando nessa vida De como we made it, de como we got it Hold up, DJ Richelle is in the building Cá sabe como é que a cena funciona This is the remix, let's get it on baby Ninguém vai ter safari, mo flow animal é safari Eu já não dou tempo pra tarima É fácil ficar na chamada como um nigger E digo que é de que é bomba grande, peça tua mina Desenho mo flow numa cartolina Putos soltam, bate a continência Treino militar pra não pisar na mina Corto putos, essa foi minha medida tomada Mas nem pra falar de extensão, era muito aputaro Acho que já não era carro, eu tava conduzindo uma pensão E eu nunca tive medo Cala a boca abaixo, dedo Falo com as niggas bem acedo Falo o presidente acedo, credo Com muita ação, rebentamos a cena Com muita granada, muita martelada Vou toda um episódio de chapada E só porque a minha tropa tem porrada E a raiva na minha cara, não pisa na lube Vi o Knicks the betters, não há tempo pra group E eu tava num robo a pensar nessa vida Ver como we made it, ver como we got it Sem tempo, carro todo preto e eu tô dentro A minha vida louca não apresento Querem comparar e eu só lamento Regula x, faça minha x Diga, estou a brincar, mas eu tô de vanti Se não clava, que sei porque nós tamo aqui Diga, tu pensa que é party, nós viemos invadir E eu vim com o mamu mais complexo, confesso E o vosso rei, tempo engraçado, sem nexo Presença agora já não é grátis, tem preço Mas sinto o cheiro, onde passa o sucesso Então deixa só matar o beat Reirais só falam, mas sabem só pito E são levados, ainda apertem feet Pra tirar solo dos rappers com hit Vem, mostilo de vida é muito low Tamada, capote e broneco Acredito em alguém meu tá trancado E pra vos dar na cara, vocês vão me ver no to Ti na minha cara, não parte as caras My beat is the betters, não há tempo pra talha E eu tava num bima, pensando nessa vida De como we made it, e como we got it Nós trabalhamos every day Juntos metem numa way Quando eu evito misturas, dizer pro Richelli Ele é que eu DJ Tenta e fingi, mas eu sei Que das a curta e da wave Tudo que eu faço é amazing Estrago onde eu passo com a gang Oh God, keep me safe E a nigga só queima as cash E a nigga é caro num vest Não falo com nenhum deles Mamu ainda vem ou num pense God bless Então quase tudo é uma espécie Tô fresh Bitch, eu já sei o que queres Ti na minha cara, não parte as caras My beat is the betters, não há tempo pra talha E eu tava num bima, pensando nessa vida De como we made it, e como we got it Eu também penso bué de vezes na vida Mas de uma maneira diferente Richelli, chuta o beat, what's up? Ei Deixa enrolar o charro, passa só minha bula E a ponta de cigarro Quando eu entregarro e amarro Porque eu não cuspo os carros Tipo um velho com catarro Hum, neve Mas vim falar com os meus putos do bairro Deixa deixar esse assunto bem claro Essas armadas, juro, é tudo o truque Dá-me a nota, deixa-me em pera no carro Não fuja, verdade, o que tá feito, tá feito E quem fala a verdade só merece respeito O meu puto, o buddy, composto por cada meu molado Não me fez um mambo direito A dica feriu feministas, paciência Minha mensagem não vem com a inocência Nem com o propósito de tá nas tendências Minha mensagem é pra permanência Não sou o apologista do mensageiro que fica Mais preocupado com a aparência Chara o pós-gêmeos por estar na altura de fazer Esses niggas pedirem clemência Então vou meter a sola no pescoço da concorrência Até sangrar Sabem porquê? O pai nunca me deu dinheiro pra comprar uma luputana Marca no meu corpo foi abófia Marca na minha cara foi abófia O que é que o Cota disse? Quero dizer o mesmo, o Cota disse que isso é tudo cópia Então avisa a corja que eu represento os da bola em qualquer cidade Minha simplicidade é proveniente da minha autenticidade Porque a verdade é o falido cada mente Mas sempre com o calão que a gente usa Prevalece qualquer medusa Não fica com medo, matei a track macusa Já vos mostrei cupido Encaixa em qualquer beat Que nem uma luva Toda hora vos dormi Tua basa pro estúdio de roupão e pantufa É assim, a gente não prima marca, prima arte Tu estás num show vazio vestido de Gucci E eu enchi o clube com polo da Primark Não tem nada a ver, esse mam faz parte Olha a minha cara, achas que estou preocupado Porque eu tenho mais caro E claro, tá claro Portanto eu não paro Pra perder o meu tempo E mostrar nessas miúdas o 4H Já estou à espera que as vacas não prestem Eu quero mesmo que elas me detestem Maior parte dessas jardadas Não sabem falar a marca da roupa que vestem Alejei muito Quero a saber Já sabem como somos Com uma de vodka 3 litros nos cornos A gente bloqueia porque a vida tira o sono Fugir imposto Mais um desgosto Outro enterro que não era suposto Eu relato factos Eu não sou ninguém pra vir aqui E tá discutindo teu gosto Eu faço arte pra os fundos do poço O que saiu da prisão e cuidar da filha Tu fazes wet tracks pra carochos O que eu faço? Aba na cabeça de dealers Ei, então não comparo Eu sei que tu é mais caro E claro, tá claro Portanto eu não paro Pra perder o meu tempo A mostrar esses dreads E essas miúdas o quanto agar Deus me protege da boala Sou muito filho da Philly Rala pra todos na luta A culpa desse verso é mesmo do Richelli Da Boal Pré 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 Pré